Oi pessoal, já estou bem aqui mostrando para vocês este pé de árvore, tá vendo? Acabei de sair da igreja ali de novo, mas aquele dia eu vim mostrando, mostrando algumas coisas, né? E agora estou mostrando aqui essa árvore, que interessante ela, bonitinha, olha aqui. Olha ali a outra aqui, ó, tá vendo? Como é que faz, ó, bonitinha, né? Então, pessoal, aqui essa outra aqui, olha como é que ela fica bonitinha, ó. Parece uma que tem lá na fazenda, porém essa daqui está bem assim arrumadinha, ó. Aqui tem lá na fazenda cheio de galho coisado para baixo, não sei se é da mesma, parece a mesma espécie. E aqui, a outra aqui, ó, que bonitinha. Olha a outra aqui. Tá vendo a outra? Então, isso aí, pessoal. Estou naquela mesma rua que a gente estava vindo embora aquele dia. E é isso aí, vou mostrando outras coisas. Aqui, bem arrumadinha aqui, ó, tá vendo? Olha que gracinha. Rodeada, assim, de flor, tá vendo, ó. Essa flor aqui é boa porque pode fazer isso nela, né? Aparar bem aparadinho, daí ela fica no formato de você aparar, entendeu? Fica bem bonitinha. Não é bonita? Olha aí, ó, espetáculo. A outra está ali também, mas como está na sombra, não está tão florida, ó. Tá vendo? Não. Olha aqui, pessoal. Aqui é o canteiro do meio aqui, tá vendo? Dessa avenida. Tá vendo que bonitinho que é? Coqueiros, ó. Coqueiro aqui, coqueiro aqui, ó. Vamos, Sara, para aviçar. Vem, vem com a mamãe. Olha como é bonitinho. Coqueiros. Olha lá o prédio que aquele dia eu mostrei, ó. Aqui dá para ver mais visível ele, tá vendo? Tá bem bonito lá. E Sarinha está lá. Sarinha lindo. Olha aqui. Uma planta aqui, tá vendo? Uma planta. Nessa calçada ficou bonita, né? Olha, pessoal. Essa roda do deserto é que está aqui, em frente à casa. Tá vendo? Essa outra aqui, está aqui no fundo da área aqui, de casa. Olha que bonita. Ela soltou umas tochas bonitas, né? Bonita mesmo. Um cachinho bem avantajado que ela soltou. Aqui, olha, temos aqui um pezinho de beijos. Você sabia que o nome dessa planta se chama beijos? Pois é. Tem de outras cores também, mas aqui eu não tenho, tá? Ela é bonita. Aqui, ó. Tá vendo o cacto? Olha aí, pessoal. Não poderia deixar de mostrar essa belezura também que abriu agora aqui, no mês de janeiro. Tá vendo aí? Olha só. Ela tem um tom amarelo avermelhado, né? As pontas aqui, o contorno dela avermelhado. Tá vendo? Olha a outra aqui, abrindo também. Tem um botão aqui. O outro botãozinho mais aberto, tá vendo? Tá vendo, pessoal? É isso aí. E olha a outra aqui, que linda. Botãozinho também. Tá mostrando pra vocês a cor dela. Bonita, né? Cor de rosa. E aí, deixa nos comentários. Vocês acharam bonita também, tá bom? Aproveite também, pessoal, que você já está vendo essa lindeza. E deixa aí o seu joinha, pessoal. O joinha é muito importante para o canal. Então, não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Vai ser muito bom para mim se você deixar o seu joinha. Tá bom assim? Desde já, agradeço por sua contribuição. Olha aí. O primeiro dia de aula, né, Sara? Hoje vai para a escola, né, meu amor? Vai estudar hoje, vai? Hum, paparazzi aqui, ó, tirando foto dela. Já acabei de tirar foto dela, né, Sara? Ei. Vai estudar hoje, vai? Hum, paparazzi aqui, ó, tirando foto dela. Já acabei de tirar foto dela, né, Sara? Ei. Vai lá. Vai lá. Então, tirando foto, tu sai de lá, é? Ah, eu não vou dar foto. Hã? Você está indo para onde, Sara? Estou indo na escola. Na escola? Na escola? Olha aqui a bolsa dela. Oi, vai cair. Oi, pessoal. Só falando sobre ali, a escola ali, da Sara, né, onde ela está indo estudar. Gente, achamos até interessante, porque ela deu tchau. Quando a Rebeca entrou, assim, na cebaela, aí ela já entrou e já foi para lá, assim, sabe? E nem deu tchau, até esqueceu de dar tchau para a irmã dela. Foi, assim, interessante, que ela pegou e entrou, assim, e foi, né, graças a Deus ela está se identificando bem, né, até agora. Olha, pessoal, também hoje foi o dia, começou também as aulas da Débora. Só que a Débora foi mais cedo na escola, né, e ela está também toda empolgada, né? Acho que o primeiro dia de aula, geralmente, acontece isso, né, daquela empolgação, conhecer novos alunos, enfim, são uma variedade de coisas novas, então, a pessoa fica bem entusiasmada, né? E é isso aí, a Débora também está bem empolgada e ela foi mais cedo na escola, entendeu? E é isso aí, pessoal. E a Sarinha também está bem empolgadinha. Um abraço para vocês aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?